Agora, no final, o senhor voltou no ponto do Godoy, que era o ponto que eu ia puxar, porque o que a gente está vendo, por enquanto, não é uma aceitação do resultado e nem essa oposição responsável, nem mesmo uma colaboração do presidente na transição. Ele está sumido da transição, não está participando, não está nem se manifestando a esse respeito. O senhor vê o risco, primeiro, de que ele, daqui até 1º de janeiro, faça algo para questionar a passagem do bastão e, segundo, mantenha essa mobilização permanente em quartéis, nas ruas, em estradas, de forma a emparedar o futuro governo? Não vejo, Vera. Eu vejo, naturalmente, pessoas que, enfim, ficaram aborrecidas com o resultado da eleição, buscando alguma alternativa que não existe. A eleição foi colocada, o resultado foi proclamado e, dia 1º de janeiro, o Lula vai assumir a presidência da República, o Tarcísio vai assumir em São Paulo e os governadores assumirão. Então, eu não vejo, nesses próximos 30 dias, nada que coloque em risco o andar normal da democracia brasileira e espero também, nós nem terminamos os nossos mandatos ainda, que o presidente Bolsonaro, sendo ex-presidente, ele possa cumprir esse papel de oposição. Afinal de contas, ele perdeu a eleição para o Lula e cabe a ele liderar esse movimento de oposição. Vai depender muito mais dele do que dos seus liderados o futuro da oposição ao Lula no Brasil, mas espero que isso aconteça a partir de 1º de janeiro.